Você Pena essa coisa Pensa que viva Pensa a porta Sei que o quanto é essa não tem troco Tá liberando a morte Se não tomou Vem me derra aí Você eu sei que o que é Eu disse você não me derra aí Vem me derra a sua história Vem pra mim Esse que é o meu chão Não, 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 não É, 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 é uma lei da cama Mas você não reconhece Sendo assim Vem me derra a parar com que esse tempo E pra mim Qualquer exemplo Me assumiu E sempre E pra mim Esse tempo não funciona Esse é que é sua Lei da cama Mas você não reconhece Sempre assim Sempre assim É melhor parar com que esse tempo E pra mim